O governador Luiz Fernando Pesão esteve nesta terça-feira, 24 de março, em São João de Meriti, Baixada Fluminense, ao lado do ministro das cidades, Gilberto Kassab, e do prefeito Sandro Matos, entregando 300 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, no condomínio Trio de Ouro, em Vilar dos Téreos. O governador Pesão destacou em seu pronunciamento a importância da parceria. Eu quero aqui, meu amigo Kassab, agradecer a parceria. Se nós estamos aqui é porque houve parceria. O prefeito que entrou no terreno, ao ministro das cidades e principalmente, principalmente, que a gente tem que ter em mente. Todos nós queremos fazer, entregar, trabalhar. Às vezes a gente encontra os percalços da vida pública, mas ninguém pode deixar de agradecer ao ex-presidente Lula e à presidenta Dilma. Se nós hoje, se nós hoje, podemos dar dignidade e cidadania aos moradores, principalmente, da Baixada, é devido aos dois. É devido aos dois. Primeiro que liberou recursos para ajudar na dragagem desses rios. O projeto Iguaçu estava em Guarretado desde 1980 e povo, desde o governo Moreira Franco. E o presidente Lula, junto com a presidenta Dilma, que era ministra da Casa Civil, que liberou os recursos para a gente fazer a dragagem desses rios. Que liberou os recursos para a gente fazer Minha Casa Minha Vida. A gente, gratidão, não prescreve. Eu faço política com gratidão. Eu sou eternamente grato ao presidente Lula e à presidenta Dilma. O que a gente fez, claro que nós não resolvemos tudo. Claro que nós não resolvemos tudo. Mas os dois fizeram esse maior programa da história do país, que é dar às pessoas de zero a três salários mínimos que nem conseguiam entrar numa agência da caixa até um apartamento de classe média. Isso é dar dignidade e cidadania a essas pessoas. Olha! Olha para 12 anos para trás. Olha como é que era. Pensei a gente tinha o programa habitacional. E o Rio de Janeiro, a cidade e a Baixada, foi o estado que mais se aproveitou do Minha Casa Minha Vida. Nós bateu o recorde de moradia. E fora os recursos dos apartamentos, as obras que nós fizemos de infraestrutura. Olha o que possibilitou a parceria. Olha o entorno daqui que nós fizemos aqui. Pavimentando rua, fazendo calçada. São mais de mil, mil ruas, dentro da Baixada, fazendo drenagem. E agora, na parceria com a presidenta Dilma, nós estamos fazendo o maior programa de saneamento da história da CEDAI. Vamos botar, através de empréstimo da Caixa, botar água nessa Baixada inteira. Botar água nessa Baixada inteira. Já compraram os canos e estão licitando as obras. Vamos fazer o Andu 2, só para a Baixada Fluminense. Então, os nossos compromissos, e eu ratifico aqui, meu e da presidenta Dilma, é de olhar por todo o estado do Rio. Mas, principalmente, olhar para a Baixada Fluminense. Nós vamos pagar a dívida que a gente tem com a Baixada. fazer moradia, calçar a rua, fazer o hospital da Baixada, que a gente já desapropriou o terreno. Trazer o programa de mais médicos. Trazer o programa de médico de clínica da família, botar em cada canto dessa Baixada, colocar o programa mais médicos. Esses são os compromissos que nós temos. Eu quero aqui agradecer a você, Sando. Agradecer a todos os vereadores, a todos os nossos deputados, pela parceria. E você, Cassab, leva o nosso abraço à presidenta Dilma. Nós aqui continuamos de braço aberto para ela, porque a gente sabe que quem olha para o povo, às vezes, paga um preço muito alto. Paga um preço muito alto. A gente sabe disso. Mas a gente não vai perder esse rumo. O Rio, há 12 anos, encontrou o caminho da parceria. De estender a mão, de dar as mãos, de olhar para frente. Eleição é ano que vem. Esse ano a gente tem que trabalhar para entregar as coisas. É vir aqui de novo entregar mais 600 apartamentos. É calçar mais ruas, fazer a obra de água, trazer segurança pública. Eu sei que a gente tem dívida. Eu sei que a gente tem dívida. Mas só nesse ano, ainda não terminou o mês de março, nós já contratamos mais mil policiais. 40% deles vieram para a Baixada. E nós vamos continuar a investir. Até o final do ano, são mais 6 mil. Nós vamos continuar. A segurança é o nosso mote. E nós vamos continuar a trabalhar. Levo o nosso eterno agradecimento, Cassab, meu amigo Sandro Matos, do governo do Rio, a essa parceria. Viva São João de Miritim, viva o trem de ouro! São 48 mil unidades aqui na Baixada que estão sendo construídas. Hoje, entregamos 300 desse condomínio que terá 900. Portanto, é uma realização, um projeto que se concretiza, idealizado lá atrás pelo presidente Lula, concretizado pela presidenta Dilma, que prevê a construção de 6 milhões e 750 mil casas por todo o país. Isso quer dizer, serão beneficiadas 25 milhões de famílias, o que é um número notável. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, junto com o Elopezão, participando da entrega dessas 300 unidades. Hoje você tem um alinhamento da Prefeitura de São João de Miritim, o governo do estado e o governo federal. E isso é importante para que a população possa receber os benefícios. Está aqui o que a gente está podendo fazer hoje, entregando 300 apartamentos do Minha Casa Minha Vida para uma população que até então estava morando na beira de rios. E hoje tem a possibilidade de poder ter a sua moradia com qualidade. Então é isso que faz com que os poderes unidos possam estar transformando vidas. Não somente nessa ação, mas aqui mesmo, nessa localidade, a gente vai entregar agora duas creches, um posto de saúde, ok? Então, juntamente, para poder melhorar a qualidade de atendimento da região. Porque, querendo ou não, a quantidade a mais de população que a gente está trazendo para a localidade tem que ofertar serviços de qualidade também. Sem parceria, a gente não avança. Aqui é um... todo mundo dando as mãos. A Prefeitura, que entrou com o terreno, o governo do Estado, que fez a compensação ambiental e foi buscar o dinheiro em Brasília. Se a gente não tem os recursos do presidente Lula e da presidenta Dilma na dragagem dos rios, no programa da Minha Casa, Minha Vida, que o Rio é campeão de fazer moradia, a gente não estaria aqui hoje entregando esses 300 apartamentos. E vamos voltar daqui a mais ou menos um mês para entregar mais 600. Só na baixada, nesse momento, dados da Caixa Econômica Federal, são mais de 48 mil apartamentos que estão sendo construídos. Então, essa parceria, a gente tem que se aproveitar muito dela, porque quem se beneficia é o povo. O povo cansou aqui no Estado de briga. O prefeito que não falava com o governador, o governador que não falava com o presidente da República. Esse tempo no Rio acabou há oito anos atrás e a gente não quer ver esse filme de novo. O senhor Moisés acabou de receber a chave da casa própria, aqui do condomínio Trio de Ouro, em São João de Meriti. Ô Moisés, parabéns! Acabou de receber agora a sua casa, a chave da... Cadê a chave? Agora, como é que o senhor está se sentindo receber a chave da sua casa? Eu estou sentindo 100% bem, porque a chave estando comigo, eu já tenho a minha casa ao meu poder, né? E eu agradeço toda a comissão, todos vocês que trabalharam, estão trabalhando, né? E que todos que conseguiram essa mesma vitória que eu tenho certeza que vai conseguir, que o senhor ia começar a ser renda. Qual o recado que você manda para o governador Pesão? Muito obrigada a ele, porque isso aí está sendo muito bom para a gente, né? Um lugar bonito para a gente morar, a casa toda bonitinha, está com luz, tudo direitinho, já fui ver o apartamento, está tudo ótimo. Adriana, como é que você está se sentindo acabar de receber a chave da sua casa? Muito feliz, muito mesmo. Qual o recado que a senhora deixa para o governador Luiz Fernando Pesão? Quero dizer, para o Pesão, meu Pesão, meu muito obrigada, entendeu? Muito obrigada mesmo. Muito feliz, assim, o projeto está realizando o sonho da minha vida, de ter uma casa digna, uma moradia digna, onde eu posso entrar, sair, descansar, sair para trabalhar todo dia de manhã, sem problemas, sem falta d'água, sem falta de luz, com bom saneamento básico, entendeu? Assim, para mim, está sendo maravilhoso. Participaram da Sonealidade os secretários de Ambiente, André Correia, Habitação, Bernardo Rossi, Trabalho e Renda, Haroldo de Oliveira, os deputados, Marcelo Matos, Iranil do Campos, Rosenberg Reis, Carlos Mink, Jorge Felipe Neto, Marcelo Simão, Marcos Mille, e André Siciliano. E aí